E aí galera, essa é a nova corrente do bem, é fácil, é rapidinho, é só você chegar aqui e clicar no positivo aqui, deixa sua opinião, acabou, fechou, é isso, aí você vai fazer alguém feliz, alguém, ninguém sabe quem vai ser, mas alguém vai ficar feliz, bote ali, valeu!